Tudo bem amigos e amigas do canal Silas Vídeo, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Gente, não tava de fazer esse vídeo aqui não, mas tive que vir fazer porque não é com muita felicidade que a gente conseguiu fazer a diferença nessa grande plataforma que é o YouTube. Claro que essa diferença não vai ser anotada por muitas pessoas, mas ao meu ponto de vista ajuda muito a plataforma. Porque se a gente não expor esses casos, essas coisas vão continuar e continuar e nunca vão parar e sim aumentar. Gente, pra quem não viu, não conhece o meu trabalho, aqui é o canal Silas Vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Obrigado a quem já é inscrito no canal e ajuda. Se você não é inscrito ainda, vem aqui nesse botãozinho vermelho aqui ó, inscreva-se. Clique nele, vai aparecer ó, inscrito. Aí você clica aqui no sininho e ative as notificações, ativar todas as notificações. Que toda vez que eu enviar o vídeo vocês vão ser notificados, galerinha. Amigos, eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo em questão que a gente fez. Esse aqui foi o vídeo em questão que a gente fez, denunciando os casos. Esse aqui é o vídeo, galerinha, que eu mostrei pra vocês que eu denunciei o caso. Esse canal, gente, ganhava dinheiro maltratando animais. Maltratando animais, o canal ganhava dinheiro. Eu vou mostrar aqui que o canal foi deletado pelo YouTube. Aqui é os links que eu deixei pra todos vocês virem no canal. E o link do vídeo maltratando os animais. Pra vocês terem uma ideia, pra você... Ó, vou deixar o vídeo aqui mostrando um pedacinho. Ele jogava refrigerante nos animais. Olha aqui pra vocês verem. Ele colocava animais nos buracos e jogava refrigerante com mentos. Pensa o tanto que a maldade jogava refrigerante nos animais dentro de um buraco. Não é legal isso. Gente, com isso eu vou mostrar o que aconteceu. Ó, vou mostrar essa mensagem. E quando você vai entrar no vídeo, ó lá. Vídeo indisponível. Esse vídeo não está mais disponível, pois a conta do YouTube associada a ele foi encerrada. O YouTube encerrou esse canal por violação aos direitos. Não podemos maltratar animais. Nem nessa plataforma, nem pessoalmente, nem escondido, nem de forma alguma. Os animais não podem ser maltratados. E com isso, gente, não foi apenas esse canal que fez esse tipo de vídeo. É vários canais que fazem esses tipos de vídeos. Eu tenho outros vídeos que mostram maltratando os animais. Que é esse daqui e esse outro aqui. Vou mostrar um pedacinho pra vocês aí, ó. Deixa o like, galera. O Jungle Tech Kick, ele faz vídeos maltratando animais. Muitos vídeos. Ó, esse aqui foi postado recentemente, há três dias. Há três dias foi postado. Vou mostrar um pedacinho pra mim. Olha, propaganda. Ganhando. Manitização em cima de maltratos aos animais. Duas propagandas. Não tem como pular, a propaganda pulou. Agora pulou. Ó. Pra você ter noção, ele coloca os animais uns contra os outros. Gente, esse canal aqui está fazendo o mesmo tipo de vídeo que aquele outro canal que a gente conseguiu mostrar o YouTube que é maldoso com os animais. Está fazendo o mesmo tipo de vídeo pra ganhar visualizações de dinheiro. Colocando cobra contra gato, cobra contra tiú, galinha contra cobra, gavião contra cobra, cobra contra tartaruga, cobra contra jacaré, pegando gavião, galinha e cobra, pato e cobra, jacaré e galinha. E vocês vêem que o vídeo é totalmente feito pra poder gerar visualizações de receitas com maldade aos animais, crueldade. Porque você não vê que isso aqui foi uma coisa natural. Foi um vídeo montado. Vou mostrar aqui um pequeno pedaço desse vídeo que está no meu canal. Vou deixar o link na descrição pra vocês denunciarem. 3 milhões de visualizações. Ele coloca uma cobra indo pro rumo dos patos. Coloca os patos num buraco. Olha lá, os patinhos num buraco, ó. Propagando, ganhando dinheiro. Aí coloca a cobra pra atacar os bichinhos. Coloca a cobra pra atacar eles. Olha que maldade. A cobra atacou, né, o pato. Os filhotinhos conseguiu sair, é claro, né. Mas o pato em si está lá sendo pego pela cobra. Olha lá, que maldade. Foi tudo armado, literalmente. Aí depois... Ele chega, ó. Olha lá, fingiu que tá andando. Vai achar a cobra esmagando o pato. Olha lá, ele tá vindo aqui. E esse rapaz é o mesmo do outro vídeo que maltrata os cachorrinhos. Que teve vários canais que está aproveitando desses vídeos. Ou ele criou vários canais com esse tipo de vídeo pra ganhar dinheiro. Aí, é o mesmo rapaz. Olha lá, que maldade. Olha lá. Colocar a cobra pra pegar o pato. Dá pra ver que esse buraco foi escavado. Não foi um buraco natural. A terra retirada do buraco. Olha lá. Olha a propaganda. Aí. A cobra lá, esmagando o pato, tadinho. E sendo que foi um vídeo armado. Depois eu vou mostrar que tem outros vídeos com essa mesma cobra pegando outros animais. É a mesma. Tenho certeza absoluta. Essa aqui não é a cobra peçonhenta. É uma cobra que mata por asfixia. Ela sufoca as suas presas pra depois engoli-las. Ok, que a cobra tem que comer mais vídeos montados sendo maltratando o pato. Isso não é nada legal maltratando os filhotinhos. Por isso devemos denunciar. Vou deixar aqui, ó. Mostrar pra vocês como denuncia. Vocês veem nesses três pontinhos abaixo do vídeo. Clica aqui, denunciar. Clicou em denunciar? Vai aparecer essa tela. Aí você vem, é... Conteúdo violento ou repulsivo. Escolha um. Abuso de animais. Ele tá abusando contra os animais. Você clica em próximo. Você coloca abusando de animais. Denunciar. Aí... Ok, só fechado. Vídeo denunciado, gente. Se a gente continuar deixando esses vídeos acontecer na internet. Vocês vão ver muitos e muitos outros. Depois eu tenho muitos outros vídeos sendo feitos dessa forma pra poder gerar dinheiro. Eu vou... Ao longo do tempo que a gente for conseguindo derrubar alguns canais, vou postrar outros. Porque isso não pode continuar. Olha aqui. Não, é maldade. Literalmente é maldade. Eu vou... Nem vou mostrar outros vídeos. Porque vamos denunciar aos poucos pra poder isso parar. A gente tem que acabar com esse tipo de vídeo. Imagina uma criança. Sua criancinha vendo esse trem. Ela vai achar normal os bichos se matando. E aí quando é fé ela tá judiando os animais. Não podendo deixar esse vídeo chegar às crianças. Pensa, o mundo já tá complicado. Vamos tentar melhorá-lo. Não vamos deixar as coisas piorarem. Sim, melhorá-las. Tem pessoas que aproveitam as oportunidades para gerar renda com maltratos aos animais. Não podemos deixar isso acontecer. Todos os vídeos estarão na descrição deste vídeo. Pra vocês irem no canal e denunciarem. Não deixar isso continuar ocorrendo, gente. É uma maldade. É um dos maus tratos aos animais. Isso não pode ficar acontecendo. Porque se continuar assim. Outros e outros canais surgirão fazendo a mesma coisa. E isso nunca irá acabar. Porque isso é diretriz do YouTube. Não pode maltratar os animais. É vídeo fazendo citação ao ódio. Tadinho. Se as crianças começarem a gravar esses vídeos. Não vai ser legal. É isso aí, amigos e amigas do canal. Silas Vídeos. Obrigado a todos que acompanham o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe as notificações ativadas para eu receber novos vídeos. Obrigado a todos que deixam aquele like. Eu tenho muitos vídeos legais no canal. Inscreva-se aí. Ative as notificações que vocês vão ver muitos vídeos. Obrigado a todos. Valeu. Um abraço. Fui. Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações.